A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dos novos casos de óbitos anunciados este domingo pelo Ministério da Saúde, mais nove óbitos devido ao novo coronavírus. Destes, sete são homens, todos de nacionalidade moçambicana, cujas idades variam entre 26 e 86 anos. Deste universo, um óbito foi declarado no dia 22 de janeiro, cinco foram declarados no dia 6 de fevereiro e três óbitos foram declarados este domingo. As autoridades sanitárias referem ainda que nas últimas 24 horas foram testados 1.905 indivíduos suspeitos da Covid-19, onde 488 acusaram positivo. A cidade de Maputo, conforme as autoridades sanitárias, continua a registrar o maior número de infecções, com 203 casos positivos, seguida pela província de Cabo Delgado, com 100 casos. Deste modo, eleva-se para 44.600 casos positivos, dos quais 44.284 ação de transmissão local, esclarece o Ministério da Saúde, em comunicado de atualização da situação da Covid-19 no território nacional. Ainda de acordo com a fonte que temos vindo a citar, nas últimas 24 horas, 33 pessoas foram internadas devido à Covid-19, já 25 tiveram altas hospitalárias. O Ministério da Saúde anunciou também a recuperação de 372 indivíduos que padeciam do coronavírus, totalizando 27.162. De referir que o país tem atualmente um total de 16.974 casos ativos e mais de 400 óbitos devido à Covid-19. O recolher obrigatório decretado pelo Presidente da República para travar a propagação da Covid-19 no país gera revolta dos transportadores semicoletivos de passageiros e utentas. É introduzido o sistema de recolher obrigatoriamente cidade de Maputo e Matola, Boano e Maracuene, entre as 21 às 4. Não fomos muito agressivos, 21 horas normalmente é a pessoa que já estava dormindo. O recolher obrigatório na área metropolitana de Maputo, entre os períodos das 21 horas às 4 horas, que está a vigorar todos os dias durante o mês, deixa gastado os transportadores semicoletivos de passageiros, que entendem que a medida lese a atividade e compromete a receita. O problema é que já nas receitas não estamos a recompensar nada. A maioria do movimento começa naquela hora das 19, 20, 21, todas as pessoas estão a recolher essas horas. Mas agora tem 21 horas, tem que a pessoa já estar enquanto já arrumou o carro. Não está sendo fácil recolher 21 horas. Está muito difícil. Está muito difícil. Por exemplo, eu que estou a viver lá naquela zona do Coza, é moalado lá. Chego um pouco tarde para ter transporte. Fazemos neste momento, porque os patrões estão a exigir, mas fazemos a rasca. Fazemos a rasca. Uma vez que a polícia não quer que a gente carrega o 4-4, carregamos o 3-3. Por sua vez, os utentes lamentam o facto do governo ter anunciado esta medida sem alocar mais transportes semicoletivos de passageiros para responder à demanda. Mas só que o problema maior é de transporte, segundo como acontece aqui na nossa cidade. Temos muita falta de transporte. Então, naquela hora, por exemplo, os chapeiros sabem como é que eles trabalham agora. Talvez o governo, se tivesse tomado outra medida, a questão de transporte, talvez aumentar mais autocarros. Claro, é preciso voltar a sair para casa, assim, às 21h, mas também é que eles criem condições para que as pessoas cheguem cedo à casa. Não é fácil, às vezes, chegar à casa às 21h. Nem todos vivemos perto da cidade. Vivemos tão longe, então, para chegar às 21h tarde. Então, às vezes, a incompreensão das nossas autoridades, às vezes, turva o sentido de conciliar as pessoas. Estes outros transportadores semicoletivos de passageiros pedem as autoridades para reconsiderar o horário de recolha obrigatória, podendo estender-se para 23h. Eu gostaria que o governo facilitasse um pouco, né? Pelo menos até às 22h, no máximo, ou mesmo 23h. Porque há pessoas que trabalham longe e também vivem longe e dependem do chapa. E há problema de chapa nas noites. Gostaria que aumentasse o transporte ou, por outra parte, eles nos admitirem, pelo menos, carregar o 4-4. A cidade refira-se que Maputo é o centro da pandemia da Covid-19 em Moçambique. E o recolher obrigatório faz parte de um conjunto de novas restrições anunciadas pelo chefe do Estado para fazer face ao aumento das infecções por coronavírus. Em Inhambane, os munícipes defendem que o recolher obrigatório devia abranger todas as cidades e vilas do país. O sistema de recolher obrigatório entre as 21h até as 4h na província e cidade de Maputo foi uma de tantas medidas restritivas anunciadas pelo chefe de Estado esta quinta-feira na sua comunicação na ação, na tentativa de travar a aceleração da Covid-19. Uma decisão que enche de satisfação os munícipes da cidade de Inhambane. Neste presente momento, temos a cidade e a província de Maputo com a maior contaminação e são as cidades que registram a maior circulação dos cidadãos. Não que não sejam pessoas disciplinadas, mas onde a gente verifica que tende a haver muito incumprimento, bem o que ele disse, ontem acabou falando da cortição, as pessoas acabam saindo, vão criando um outro clube. A província de Maputo é que tem representado o maior número, eu acho, o maior número de índice de contaminação da Covid-19, então acho que foi uma decisão boa. E contando com o próprio comportamento da população que lá habita, eles são muito temidos, sinceramente falando. Sim, eu estive lá na semana passada, é muito difícil lidar com os indivíduos da província de Maputo. Porém, os nossos entrevistados dizem que o recolher obrigatório é uma medida que devia ser extensiva para todas as cidades e vilas do país, uma vez que a aceleração da pandemia viral está em todas as províncias. A Covid-19 está em todos os cantos. Estando em todos os cantos, não é só recolher obrigatório para o Maputo, não para o Boane, não para o Matola, em que o vírus vai parar de se contaminar. Então, eu acho que o recolher obrigatório tem que ser para todos nós. Todos nós queremos nos livrar daquela doença, então, olhando só para uma província, parece que ele só quer que uma parte esteja bem e a outra não. Mas, mesmo assim, ele devia fazer e se expandir de todo o Moçambique. Por outro lado, os munícipes de Inhamban lamentam o fato de transporte público constituir um veículo de atualidade de propagação da pandemia viral. Classificam de indisciplina e falta de amor com a vida o cenário que se vive nos transportes para a mobilidade. Os transportadores, assim como nós, os passageiros, temos que seguir as normas que foram lá ditas. Que nós temos que aceitar entrar num carro onde sentamos três, três pessoas. Não podemos sentar com mais que três pessoas num banco. Mas acontece que essas normas estão sendo esquecidas. Nós sentamos quatro pessoas, é normal. O carro enche, entram mais pessoas, ficam de pé, é normal, ninguém reclama. Ou se reclamas, o transportador manda-te descer e leva a pessoa que quer viajar. Se a polícia estiver na estrada, eles colocam a lotação máxima de três, três indivíduos para cada cadeira. Então, quando não há, eles colocam quatro. Colocam de risco os passageiros? Sim, coloca-se em risco, sim. Mas, às vezes, a gente não tem muito a ver com a saúde. Temos mais, levamos mais em consideração, em conta, chegar cedo no trabalho. Não sabemos se vamos chegar lá já contaminados ou não. Até esta quinta-feira, Moçambique contava com mais de 16 mil casos ativos da Covid-19, com 427 óbitos. Jana Zambésia, Polícia da República de Moçambique, aperta o cerco contra os prevaricadores e apela ao cumprimento das recomendações anunciadas pelo chefe de Estado. Com o anúncio de novas medidas para travar a propagação de novo coronavírus no país, que nos últimos dias tem atingido níveis bastante elevados de novas infecções e mortes, a Polícia da República de Moçambique, na província da Zambésia, diz que não vai poupar esforços para garantir o cumprimento das mesmas e apela igualmente à cooperação da população. O que vamos fazer é adequar-nos às novas medidas. Como todos nós sabemos, houve endurecimento de algumas medidas e isso vai fazer com que nós possamos nos adaptar à nova realidade sobre os pontos aos quais foram acrescidos. O que importa é sublinhar que a Polícia vai continuar a intensificar essas medidas com vista ao cumprimento e queremos a todo custo chamar a população para um cumprimento voluntário daquilo que são as medidas, visto que não é a Polícia como tal, mas é para salvaguardar o bem maior que é a vida. Miguel Caetano, chefe do Departamento de Relações Públicas no Comando Provincial da PRM na Zambésia, diz que a sua corporação e outras entidades têm vindo a realizar várias atividades em vários pontos, como mercados e paragens, como forma de sensibilizar as pessoas a fazer a sua parte no combate à doença. Relativamente aos mercados, é uma atividade que nós temos vindo a levar a cabo em coordenação com outras instituições, quer-me referir à Polícia Autárquica, ao INAI, entre outras, com vista a minimizar o contato possível das pessoas, quer-me referir ao aglomerado das pessoas, ao não uso das máscaras. Nós temos vindo todos os dias, de forma recorrente nas nossas atividades, sensibilizar primeiro ao uso correto das máscaras. Bom, no próprio decreto já prevê medidas sancionatórias relativamente aos indivíduos que não cumprem com aquilo que são as medidas previstas do decreto. Então, o que nós vamos fazer é levá-lo à barra da justiça para quem desobedecer, porque a desobediência é crime. Logo, vamos levar-o a essas situações, se for necessário. Ainda na Zambésia, o reitor da Universidade de Lekungo, Boaventura Leixo, diz que vai aproveitar o interégno para reforçar as condições para a retoma de atividades. A informação é avançada depois do Presidente da República, Felipe Nunes, ter declarado o adiamento das aulas presenciais durante 30 dias como forma de evitar a rápida propagação do novo coronavírus. Neste contexto, o reitor da Universidade de Lekungo, na Zambésia, Boaventura Leixo, entende que o encerramento das aulas presenciais é uma janela para as instituições do ensino desenhar estratégias, de modo que as aulas possam futuramente decorrer sem risco de contaminação entre professores e alunos. Estas medidas são medidas preventivas e a prevenção serve para evitar que um mal maior aconteça. Neste sentido, entendemos que é oportuno redesenharmos estratégias para fazer com que as nossas atividades académicas e leitivas continuem a ocorrer, mas reduzindo consideradamente o risco de novas contaminações dos estudantes e dos professores. Por outro lado, a fonte entende que se as instituições do ensino cumprirem a risca com as medidas de prevenção da Covid-19, pode-se reverter a situação atual de elevados número de infecções e óbitos por conta desta doença. E certamente que se todos cumprirmos com as responsabilidades estas medidas de prevenção, iremos constatar alguma redução e alguma melhoria. A responsabilidade está toda do nosso lado como povo, como nação, em fazer tudo juntos para que esta situação se reverta. E já tivemos exemplo de um momento em que os números de contaminação eram pequenos. Então temos que chegar a esse nível e melhorar. Lembre-se que no país mais de 400 pessoas já pereceram devido à Covid-19. Várias igrejas recorrem a plataformas digitais para fazer face à suspensão de cultos devido à Covid-19. E agora te adoramos, Senhor Rei dos Reis, da pastora Marta. Recordo-lhe que às 11 horas teremos o culto ao Senhor. É assim como alguns crentes encontram alternativas para buscar a Deus em tempos de pandemia. Rádio, televisão e plataformas digitais são os canais que substituem os cultos presenciais depois de, na última quinta-feira, o presidente da República, Felipe Nunes, ter decretado o encerramento das igrejas durante 30 dias como forma de travar a propagação da Covid-19. Nelson Pereira é pastor da Igreja Assembleia de Deus e, neste tempo de encerramento das igrejas, recolhe a rádio para alimentar os seus crentes com a palavra de Deus. Nada nos resta agora se não continuarmos a fazer os cultos usando a mídia, da rádio, a televisão e as redes sociais, e também através dos grupos como no WhatsApp, no Zoom, estes quatro grupos, crianças, jovens, homens e mulheres, fazerem a sua atividade, porque não podemos parar, porque as almas precisam de receber a assistência espiritual. Mas a decisão de encerrar as igrejas não é vista com bons olhos pelo pastor. Pessoalmente não me sinto à vontade com esta decisão. O governo devia dizer que temos que limitar mais o número, temos que ter mais precaução ainda, nem que dissesse, olha, agora em vez de uma hora, só ficam 40 minutos, mas não exatamente encerrar completamente. E idem para estas crentes, não há outra opção, se não buscar a Deus estando em casa, através da televisão e internet. Está muito difícil, né? Porque com esse tempo que nós estamos, pandemia, temos que orar muito. Mas com tudo isso que está a acontecer, pessoas estão a morrer, e nós temos que obedecer o que o presidente diz. Nós fazemos orações nas nossas casas e também assistimos as orações na televisão. Nós acompanhamos na sala, nas madrugadas, cada pessoa busca seu Deus no quarto, através da televisão. Então, nós nos enchemos do poder do Espírito Santo em casa. Lembre-se que as igrejas são apontadas como um dos locais propícios para a rápida propagação do novo coronavírus. Olhamos para outras notícias. Familiares da criança desaparecida desde 16 de janeiro na cidade de Teto, ainda sem pistas do seu paradeiro. Trata-se de um menor de 6 anos de idade, identificado por Damitre Sampinguira, na altura residente no bairro 1º de Maio, na cidade de Moatiz. Teria saído por volta das 10 horas do dia 16 de janeiro do ano em curso, para brincar junto com os seus primos, perto da residência onde vivia com a sua mãe, mas nunca regressou a casa. Paulina Sampinguira, por sinal a mãe da criança desaparecida, mostra-se preocupada com a situação e explica como tudo aconteceu. Aconteceu que o meu filho desapareceu espontaneamente, e não sabemos qual é o paradeiro. Desapareceu no dia 16 de janeiro até hoje. Chegava nas casas, eu cheguei nas casas onde o meu filho brincava, gostava de brincar com os amigos, mesmo aqui no bairro. Tentámos, procurámos todo o sítio e nos encontramos. Por sua vez, os vizinhos também deixaram o seu descontentamento face ao desaparecimento misterioso de Damitre, que se levanta muitas suspeitas. É muito preocupação mesmo, porque uma criança mesmo, fisicamente desaparecer assim mesmo, é grande mesmo, preocupação mesmo. Agora pedimos para a pessoa de boa fé, se está com a pessoa, é bom devolverem nas polícias ou nas autoridades. Eu procurei saber se eles foram procurar no rio ali, porque era o tempo chuvoso. Talvez era capaz de ir brincar na água ali, capaz de afogar, sabe? Mas pronto, disse que procurámos, não apanhámos. E foi coisa preocupante muito, até agora ainda a criança não foi localizada onde ela está. O Valverde, três semanas depois do desaparecimento do minore, familiares e vizinhos vivem em momentos de incerteza. Mesmo afogando, aparece, afoga, depois aparece morto. Agora se fosse que afogou, ia aparecer. Íamos ouvido também, desde que no outro bairro já, aparece no outro bairro, desde que aqui encontramos criança morta. Quando ouvimos a primeira vez, fomos lá no rio, vimos que, ouvimos, até nem vimos, ouvimos dizer que há na criança, uma menina, que afogou lá. Agora dizer ele, afogou, afogou de vez. Tentamos procurar todos os bairros, que talvez pode ir, pode ser o espírito mau que lhe levou, talvez pode andar por andar, mas tentamos procurar em todos os bairros, não estamos a encontrar. Até hoje está passando três semanas. Refira-se que, na cidade de Moatice, este é o primeiro caso de desaparecimento misterioso de criança registrado no presente ano. Degradação da vila que liga a gondola e localidade de Mudim, condiciona a circulação de automobilistas. É neste estado que se encontra a estrada que liga a vila de Gondola e localidade de Mudim, na província de Manica. Utentes ouvidos pela nossa equipa de reportagem dizem que estão entregues à própria sorte devido ao mau estado desta estrada. As dificuldades, como vocês veem, estamos molhados aqui por causa desta água que está a nos perturbar, a nossa travessia, devido ao ponto que foi destruído realmente. É a razão pela qual, dia após dia, temos encarado muitas dificuldades. Em algum momento, tinham jovens aqui que estavam sempre a criar uma cobrança do modo que quem atravessa dá 20, 30. A nós, quando nós atravessarmos aí, para de uma vez já no riacho, então a moto estraga-se, trocamos de cambota ou não cambota. E face a este problema, os utentes pedem a rápida intervenção de quem de direito. Aqui não está a mar, mar, mas a estrada. Sempre nós passamos assim de bengu, só que gasto de combustível. Está a ver passar assim de bengu para vir e sair mais daqui. Brambando daqui assim é perco, só que já há bocado da estrada. Estamos a passar assim de bengu. Assim nem passar daqui é arriscado. Muito mais, até costumamos descargar passageiros por dentro da ponte. O primeiro é fazer uma ponte, para nós podermos passar. O governo para arranjar o novo ponte, porque aqui não estamos sofrendo. Demonta, o município fica aqui no Damo, então nós queremos correr para sair, nós estamos caindo no Damo. Então essa situação é muito mal, porque o ponte é estragado. Queremos ajuda de ponte. Somos daqueles que temos aquela opinião de interesse, aqueles que fazem da idilidade que nos ajuda a essa dificuldade, mesmo que ainda já estamos em uma época chuvosa. De referir que a degradação das estradas não só dificulta a circulação de viaturas, como também acelera a danificação das mesmas. O secretário-geral da Renamo, André Madzbir, denuncia ameaças e perseguições a membros do partido a Inhambane. O secretário-geral da Renamo trabalhou quatro dias em Inhambane, com o objetivo de medir a temperatura do ambiente político. André Madzbir diz ter constatado um ambiente péssimo, caracterizado por intolerância. Madzbir fala de ameaças e até perseguições dos quadros do seu partido. Em todo o sítio, por nós falam da perseguição, falam da ameaça protagonizada pelos membros dos partidos que nós conhecemos, que, pronto, por desconhecer regras próprias do jogo democrático, perseguem os nossos membros como forma de intimidar. Mas nós encorajamos que não tenha medo, que este país é nosso, não há ninguém que carregou Moçambique de Naxingueia para aqui. Todos lutaram naquela altura para expulsar o colonialismo português. Infelizmente, não se tinha como saber que o que ia substituir depois do colonialismo seria um colonialismo pior que o colonialismo português. Não obstante as supostas ameaças e perseguições, André Madzbir fala de fortificação do partido para os próximos pleitos eleitorais na província de Inhambane. Neste contexto, a engariação de mais membros vai ser trabalho inadiável para a Prediz nos próximos dias. Uma vez recrutado, mobilizado, temos que atribuir o cartão. Porque uma vez com o cartão, ele já tem direito e tem deveres. Um dos direitos é ser eleito, pertencer a um órgão de direção e um dos deveres é pagamento de cota. Sabemos todos que organizações sociais, igrejas, clube desportivo, e assim como partidos políticos funcionam com base na cotização dos seus membros. Na província de Inhambane, o secretário-geral da segunda e maior partido da oposição, André Madzbir, escalou os distritos de Zavala, em Arrime, Jangamo, Massinga, Omoine, e cidades de Inhambane e Machixe. De volta às notícias, olhamos a atualidade internacional, onde a Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau posiciona-se contra a Ordem, neste caso, do presidente daquele país e recusa-se a abandonar o seu edifício. A organização que reúne advogados esteve reunida em Assembleia Geral para analisar a carta da Presidência da República, que deu o prazo até domingo, dia 7, para a Ordem dos Advogados abandonar o edifício que ocupa, ao lado da Presidência, por alegadas razões de segurança, do chefe do Estado, Omar Sissoko. Em declarações às jornalistas, após reunião da Assembleia Geral, Basílio Sanka disse que a decisão de não reconhecer a atuação da Presidência da República foi unânime pelo que vão manter-se na posse do edifício. O Causa Digo clarificou ainda a decisão da Assembleia Geral da Ordem. A decisão da Assembleia é no sentido de continuar a defender o edifício, porque é propriedade da Ordem dos Advogados até um procedimento legal compatível com a atuação do contexto do Estado de Direito, uma atuação que respeite a dignidade da instituição e dos seus membros. Há procedimentos que se impõem e é o Estado de Direito que impõe e, portanto, nós estamos a aguardar que a Presidência da República assuma as suas responsabilidades no contexto do Estado de Direito e nós, em última instância, seremos obrigados a recorrer a um processo judicial. Concluiu. O edifício onde funciona a Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau foi uma doação do Estado guinense, a organização em 2011, passando a partir desse período a ser propriedade da organização que agrupa advogados do país. Antigo Primeiro-Ministro do Tchad, reeleito presidente da Comissão da União Africana este sábado, renovando o seu mandato por mais quatro anos. A eleição realizou-se no primeiro de dois dias da Semeira Anual da União Africana, realizada por videoconferência e foi anunciada pela porta-voz do antigo Primeiro-Ministro do Tchad, Eba Calundo. 51 dos 55 Estados-membros votaram a favor de um segundo mandato de Moussa Fank como presidente da Comissão da União Africana, escreveu o porta-voz no Twitter. O antigo Primeiro-Ministro chadiano Moussa Fank era o único candidato à sua própria sucessão à frente do órgão executivo da União Africana e precisava de pelo menos dois terços dos votos para ser eleito. A Semeira da União Africana acontece quase exatamente um ano depois de o Egito ter registrado o primeiro caso de coronavírus em África, suscitando o receio generalizado de que os fracos sistemas de saúde dos Estados-membros fossem rapidamente sobrecarregados. Mas apesar das previsões iniciais, o continente tem sido atingido com menos força do que outras regiões até agora, registrando 3,5% de casos de coronavírus e 4% das mortes por covid-19 em todo o mundo. No entanto, muitos países africanos estão a lutar contra as segundas ondas de infecções, ao mesmo tempo que se esforçam para obter doses da vacina. Os líderes africanos têm se manifestado contra o assabarcamento de vacinas pelos países ricos, à custa dos mais pobres. Papa Francisco nomeia pela primeira vez na história uma freira como subsecretária do Sínode dos Bispos. A freira, nascida em Fontainebleau, na França, em 1969, e que já era consultora da Secretaria-Geral do Sínode dos Bispos desde 2019, é a primeira mulher nesta posição, um sinal que o Papa quer dar para uma maior participação de mulheres na vida da Igreja. Em entrevista aos meios de comunicação do Vaticano, o secretário-geral do Sínode dos Bispos, Mário Gretz, explicou que nos últimos sínodos aumentou o número de mulheres que participaram com peritas ou auditoras e com a nomeação da irmã Nathalie Bicourt e da sua possibilidade de participar com direito de voto, foi aberta uma porta. Há anos que as mulheres católicas pedem que não só haja uma maior participação das mulheres no Sínodo, nas Assembleias dos Bispos, mas também que lhes seja concedido o direito de voto, uma vez que fazem parte da mesma Igreja. Por sua vez, Louis Marion de Saint-Martin, nascido em 21 de agosto de 1961, em Madrid, emitiu os primeiros votos na Ordem de Santo Agostinho em 5 de setembro de 1982. No desporto, Black Bulls empata por uma bola diante do ferroviário de Maputo. Trata-se da última jornada antes da suspensão da prova, medida anunciada na última quinta-feira pelo chefe de Estado, Felipe Nunes, no âmbito das novas medidas de contenção da propagação da Covid-19. Foi um encontro disputado na Catedral de Tchumene. Os donos da casa chegaram ao 1 a 0, volvidos de 9 minutos da primeira parte. No lance de ataque rápido, Ejaita galgava o terreno em direção à baliza contrária. e, na tentativa de buscar um colega no interior da grande área, viu a bola a ser desviada por Ruga para dentro da própria baliza. Por sua vez, o ferroviário de Maputo não se conformou. Daí, reagiu de imediato, mas foi na sequência de uma bola parada que surgiu a resposta. Da esquerda, Kito centrou a bola para a área e Jeitoso foi esperto no segundo cabeceamento. depois de, no primeiro momento, a bola ter sido devolvida pela barra transversal de Ivan. Ainda com muito por jogar e uma etapa inteira, as duas equipas não foram capazes de alterar um resultado que mantém invicta Black Bulls isolada no topo da tabela classificativa com 10 pontos conquistados em 4 jogos. O ferroviário de Maputo registrou seu terceiro empate, somando desde já 6 pontos e posicionando-se temporariamente na quarta posição. lembre-se que depois da disputa desta ronda, a prova será suspensa por um período de 30 dias devido ao aumento de números de casos do novo coronavírus. Está pautada a informação na edição de domingo do seu jornal principal, num dia em que o país registou mais cerca de 488 novas infecções e 9 óbitos devido à Covid-19. Boa noite. Continue cuidando-se. Até amanhã. . 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